Olá Malta, sejam bem-vindos a mais um Road Talk, então o comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário no último Road Talk foi do Bruno Guerrano e ele pergunta para o primeiro carro, gasolina, diesel e quais as motorizações. Ora, lembrando que isto é a minha opinião e é com as minhas experiências, vocês possivelmente terão outros carros que para vocês seria essa a opção, mas não é para mim, como pergunto a mim, eu dou a minha opinião. Ora, vou dar já aqui um tiro no pé, amigos, terá que ser diesel para primeiro carro, se tivermos a hipótese de comprar um dieselzinho porrano para aprender a conduzir, normalmente já são carros mais modernos, os TDIs que o pessoal procura, já não são aqueles TDIs da década 90, 95, 96, 97, o pessoal já quer os Ibizas, ou os 1910, ou os 130, e já são carros de 2000, 2002, 2003, 99, 98, já são carros mais recentes e com alguma segurança, uma segurança superior. E as motorizações também já são motorizações muito boas, facilmente com um carro desses, 110 e 130 cv, um carro que faz 5 litros, é sempre bom para iniciar, ter um carro económico, para aprender a conduzir, fazer muitos quilómetros em estrada, lidar com o carro, é sempre uma boa opção para início. Lembrando sempre que, no nosso mundo da modificação, também temos que dar aqui mais uma vez a mão à Palmatório, que é um carro excelente também para começar, porquê? 200, 300€, 400€ vá, gasto de nome eletrónico e uma admissão, mais ou mais coisa, menos coisa, facilmente se coloca ali 20, 30 cv. Ora, e onde é que vocês colocam 20, 30 cv num carro atmosférico com 300, 400€? Não colocam, nem pensar, jamais! Talvez se for um carro de gasolina turbo, colocam essa potência, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, com esse dinheiro também, como eletrónico e como uma boa admissão, os capital. Mas lá está, se for turbo, já perde aquela economia que dá jeito no início de começar a conduzir e tal. Como tal, pá, penso que 1.900 TDI, 110 ou 130 cv, serão as boas opções. E acabo por responder já a pergunta de quais as motorizações que eu aconselhava. Aqui vou ser um bocadinho mais específico. Eu gosto muito da mecânica de 110, faz consumos e uma performance bastante correira, bastante aceitável, mas, sem dúvida que a motorização de 130, é pá, um pozinho extra, faz logo muito cavalo. Facilmente se põe ali 200 cv, num Ibiza de 130, vá lá, digamos assim, facilmente se põe ali 200 cv e o carro a puxar gasta, lógico, os cavalos não andam a ar nem a água, logicamente que consome gasol com fartura, mas andar devagar, mesmo com essa potência, é um carro que vai gastar ali na ordem dos 5 litros, 5 litros e pouco, se calhar até menos, se a eletrónica for mesmo bem feita, o carro andar devagar até vai gastar menos. É sem dúvida uma excelente opção para começar. Agora, se me perguntarem, dá a mesma pica? Não, não dá. Quando um gai está à espera da rotação começar ali a gritar, que é às 5.000, 6.000 de um carro dito a gasolina normal, é quando aquilo, pfff, bel, é quando aquilo se cala. É económico, é fixe, é aquele encosto logo ao carro, logo de potência inicial, aquele encosto ao banco, é fixe, mas pá, perde um bocado o barulho, a rotação, para quem gosta mesmo mesmo de carros, sem dúvida um carro a gasolina, é uma melhor opção. Mas, para início, creio que não há dúvida que um diesel, um diesel dá bastante jeito e que se calhar é o que a malta procura, economia barra performance, para início. Depois, quando começarem a gostar do barulho, vão ver que a carga a gasolina é a carga a gasolina, gasta mais, dói na carteira, mas a carga a gasolina, é a carga a gasolina, é a gasolina, não há hipótese. Este barulho, 9 mil, não há nada que pague isto. Até pode andar um bocadinho menos, os carros de diesel hoje em dia estão muito fortes, mas o barulho é, pá, é um vício. E foi isto, já sabem, pergunta com mais respostas e com mais likes, nessa mesma pergunta, é o tema que eu abordo no próximo Road Talk, que não se esqueçam de comentar, deixar o like, conta, mas se comentarem, dá-me margem para ter mais vertentes da mesma pergunta e abordar, se calhar, melhor o tema. Então, pessoal, fiquem bem. Já sabem, comentem tudo, plataformas de apoio, Instagram, página de Facebook, está tudo na descrição. Ou seja, devem estar a perguntar porque é que eu ando no meu Honda, é de fácil resposta, é porque o meu colete está na realização dos 500 mil quilómetros. Como tal, é aqui o meu velhinho que tem que fazer a casa-trabalho, trabalho-casa. Então, pessoal, fiquem bem, já sabem. GÁS!